olá meus leliznáticos mais um lili para a cozinha e esse é o ham com bolo de frango ao molho que eu fiz esse final de semana tá ingredientes vai estar aqui na descrição do vídeo tá bom passo a passo para vocês só ficou sem áudio tá mas tá aí a receita do nosso ham com bolo de frango espero que vocês gostem tá do vídeo não se esquece de se inscrever no canal e dá seu joinha tá bom beijo 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 e vamos lá aprender fazer o nosso ram com bolo a batman faddy's gonna live yeah i got the black in my 17 shots no 38 yeah i got the black in my Tchau. 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 Tchau.